Respeita meu público, o show tá maluco Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um cerco Um drama com perigo, e nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver quantas vezes que eu vou cometer E venha ver quantos amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje vem open, vá caber minha distância Extra, extra, não fique de fora, deixa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo festa Extra, extra, logo no show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a quebra Daqui do alto não tô te escutando, cê vai falando, eu vou paturando Sei que cê gosta de ouvir os acordos, mas gosta muito mais de viver sangrando Ah, a cara por fazer lu, cadê você ninguém viu Tô dominando o Brasil, a faixa E venha ver quantas vezes que eu vou cometer E venha ver quantos amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje vem open, vá caber minha distância Extra, extra, não fique de fora, deixa Já garanta seu ingresso pra me ver fazendo festa Extra, extra, logo no show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a quebra Extra, extra, não fique de fora, deixa Já tenho meu ingresso pra te ver fazendo festa Extra, extra, logo no show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a quebra Extra, extra, não fique de fora, deixa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo festa Extra, extra, logo no show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a quebra E, só mesmo irski pra me ver ein mal Melhor do que a subida, só mesmo ir a escra-tear Am sei com quem é Melhor do que a subida, só mesmo que te faça E até a subida, só mesmo ir ao v aff trás